Olá minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Bruno acabou ficando revoltado em suas redes sociais E fez um grande desabafo Mas nesse meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, é muito bom você deixar o like porque assim esse vídeo vai estar chegando em mais pessoas Pois é, com certeza você conhece Bruno Luz que tá aparecendo aqui do lado Ele que é cantor, é digital influencer, é humorista e tudo mais Porém, recentemente aconteceu uma situação muito chata com o mesmo Ele acabou compartilhando com seus fãs e seguidores O que que acontece rapaziada? Segundo o mesmo, um rapaz estava meio que pedindo ajuda Ele ajudou, dando comida, comprou passagem pra ele sair de Fortaleza até Natal e tudo mais Porém, o que esse cara queria mesmo é seguidores E aí quando ele foi reclamar e blanqueou mesmo Ele foi lá e acabou fazendo uma conta fake E mandando diversas mensagens pra sua esposa Falando que Bruno não merecia Meio que os seguidores que ele tem, os fãs e tudo mais Ele fez um longo desabafo E eu resolvi mostrar aqui pra vocês Porque ingratidão nesse meio artístico existe demais E hoje as pessoas estão muito preocupadas mesmo somente com seguidores Enfim, veja um trechinho E aí minha gente, como é que vocês estão, hein? Falar que é uma situação que aconteceu comigo Que me deixou muito triste, né? Muito triste mesmo, decepcionado É... Vocês sabem que a vida da gente não é fácil, né? E eu vivo trabalhando muito pra tentar ter uma vida boa Pra dar uma vida boa pros meus filhos Pro pessoal que trabalha com a gente Produção Enfim, né? Todo mundo que tá à nossa volta E aí a gente também sempre tenta ajudar pessoas que nos pedem ajuda Eu não sei se eu tô com o dedo ruim pra... Pra escolher pessoas que eu quero ajudar Ou se é castigo mesmo Eu... Fui fazer uma frente de loja ontem na Casa do Bolo E apesar de tudo que a gente tá passando Eu ainda senti no coração de ajudar esse rapaz Esse rapaz, ele... A menina da Casa do Bolo me falou que ele tava desde cedo lá Pedindo ajuda pra ela, né? Pedindo ajuda Marcando tempo Falando lá Marcando presença Me esperando Pedindo meu número E ela tava meio assim, né? Que a gente não conhece ninguém E realmente ela tá certa, né? A gente não conhece ninguém Então não é todo mundo que a gente pode convidar pra nossa casa Não é todo mundo que a gente pode dar a mão E ajuda, né? Eu vou resumir aqui pra vocês Pra não ficar muito longo o vídeo Aí eu cheguei lá Ele já tinha falado comigo no Instagram Só que aí ele tinha falado alguma coisa E eu... Pedindo seguidores Me lembrei E eu fui e respondi Opa, meu amigo, tudo bom? Aí depois eu não respondi mais Porque é muita gente, né? A gente tenta responder todo mundo, né? E aí ele tava lá e tudo Eu até brinquei com ele lá e tal Vi que ele também não tava muito bem Então eu não quis brincar muito Aí depois eu disse Ó, depois que eu ia acabar Aí eu quero falar com você Show de bola Aí cabeu o evento Vem falar comigo Diz que tava se tremendo Tava passando mal Que não tinha com medo direito Que tava dormindo na estação Integração Não sei se explicar direito E disse que tinha se deixado aqui Em Fortaleza Já fazia dois dias E tava querendo ir pra cidade dele Que é o Natal e o Grande do Norte Beleza Né? Aí eu fiquei sensibilizado É que ele toca no meu coração Falei assim Meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu fiquei pensando de alguma forma Não, se eu der dinheiro Ele pode não ser se ele vai Né? Às vezes a gente fica com medo de dar dinheiro E a pessoa gastar com outra coisa, né? Não sabe o que é Enfim Tem tanta gente que conta Cada história Não é verdade, né? Mas eu fiquei pensando Não, se eu comprar a passagem Será que ele vai? Né? E fica aquele me perturbando Falei com a minha esposa Antes disso Eu até pedi a mulher da Casa do Bolo Pra que ele merendasse junto com a agência Pra que ela desse comida a ele E ela deu Então Ou seja Dei comida pra ele comer A gente deu comida pra ele comer E aí Ainda falei pro marido dela Tirar a passagem na Guanabara Pra ele ir embora no mesmo dia E Eu paguei a passagem, né? E eles ainda foram Deixar ele lá na rodoviária Ou seja Eles também se sensibilizaram E ajudaram ele Também Aí veio a putaria, gente Olha Olha a situação, cara Aí pra você Meu Deus do céu Ajudei ele E tudo Esperando Esperançoso Que ele já tivesse chegado Lá na cidade E tudo E tentasse, né? Conseguir mais outro trocado Pra que ele pudesse ir pra casa E agradecesse pelo menos Mas se não agradecesse Não tinha problema Vi que ele fez um vídeo E aí Tu crê que nesse vídeo Ele fez assim Bruno, obrigado aí Pelo que você fez E se puder me repostar Aí me reposta Que eu quero seguidor Ou ele é doido Da cabeça mesmo Ou É ingratidão, cara Eu não sei explicar Porque eu já paguei A passagem da Guanabara Pro cabaí A mulher foi deixar ele Se arriscou Botar ele dentro do carro dela Pra levar ele pra rodoviária E o cara E o cara ainda vem pedir seguidor Vai tomar no ramo, gente Pelo amor de Deus, cara Quer que a pessoa faça o quê? É que nem a história Dá o pé e dá a mão, né? Nada que a gente faz É suficiente, gente Pras pessoas Por isso que muita gente Paga por conta disso, gente A gente sempre do coração A vontade de ajudar as pessoas E quando a gente ajuda É desse jeito Que a gente é recebido Aí o que acontece Aí ele mandou esse vídeo Eu falei pra ele Amigo, é sério mesmo Que tu tá me pedindo seguidor Eu mandei essa mensagem É sério mesmo E mandei interrogação Aí ele veio dizer Não é porque Eu ainda tenho que ir Pra pegar mais contato Pra ir pra casa Não sei o quê O cara leva mal, não Responde direito É educadamente Porque pra eu explodir É ter que me atanasar muito Entendeu? Aí ele pegou E eu falei pra ele Olha, siga o seu caminho Espero que você consiga Eu fiz de coração Mas infelizmente Estou triste Porque eu vi que você Só queria seguidor Você não queria ir pra casa Você só quer seguidor Então eu tô decepcionado Aí vi que ele ia mandar Um bocado de áudio E eu fiz foi bloquear Porque o meu dia tá começando Eu tenho minha esposa doente Eu tenho minhas papais ouvei Fiz a minha parte E ainda não foi o suficiente Então eu bloqueei ele Não falei pra minha esposa Não contei pra ninguém Porque eu não queria Que os meninos viessem Falar na minha cara E tá vendo aí Porque tu ajudou Toma, né Não queria isso E só eu sei o que eu tava Sentindo dentro de mim Ter ajudado uma pessoa Que não mereceu E aí eu cheguei em casa E minha mulher veio dizer Que ele tava fazendo fake E foi falar com ela Não Me esculhambando Dizendo que eu não merecia Que eu era uma farsa Gente, pelo amor de Deus Cara Olha, eu vou dizer pra vocês É por isso que é É por isso Já cheguei a ajudar Outras pessoas Que estavam pedindo gás Eu falei Eu vou deixar o gás Na sua casa Eu não quero gravar Tanto é que eu não gravei ele Mas aí As pessoas fazem isso Comigo, gente Pelo amor de Deus Que mundo é isso Que a gente tá vivendo Me arrependi Um pouquinho Não vou mentir Mas eu dei de coração Que eu queria mesmo Que ele fosse embora Pra casa dele Que tem uma filha Mas eu tava com o pé atrás E outra coisa A Sheila ainda disse assim Pra mim Bruno A gente não tá com muito dinheiro Porque realmente Eu gastei com ela Fiz uma viagem Pro Carlinhos Maio Gastei muito dinheiro Com passagem de avião E também tive a ajuda Do pessoal Que me ajudou Nos patrocinadores E realmente Foi graças a eles Que a gente foi Porque senão Eu também nem iria E tipo E o cara faz isso Comigo, cara Vim fazendo um fake Dizendo que vai me ameaçar Que vai postar O que eu falei Era pra eu ter mandado Eles colhambaram ele Se ele me der a oportunidade Eu vou fazer Eu vou falar Mas eu vou falar É com gosto E vou dar o gosto De ele postar Só não vou repostar Porque eu não vou dar Ibope pra ele Tanto é que eu não vou Marcar ele aqui Entendeu? Eu quero aquele Olha, não vou dizer Que se lasque A gente tem que desejar O melhor pra pessoa Mas depois dessa Gente, não existe Negócio desse Eu dei a passagem Pro cara A mulher da cara Do bolo Foi levar o cara Na rodoviária E o cara ainda Vem se achar O direito De querer mais ajuda Tô creio Em um negócio desse Deixa aí nos comentários O que é que Aconteceu com você O que é que vocês Acham disso Porque eu tô decepcionado O que eu fiz Pra ele Não foi o suficiente Não E eu era Pra ter esculhambado Pra ele poder Me repostar com gosto Nunca me di Insight de fofoca Nunca fui pra nada disso Mas assim Talvez eu ia com razão Sabe Mas Fiquei decepcionado Vale um desse Acabou comigo Porque eu fiz de coração Mesmo com o pé atrás E E me provou realmente Que eu tava certo Eu não Vou agir por emoção Não agir com o coração Mas Ele vai O pior dele Se ele tá querendo fama Que se ele quiser Que eu poste Ele ou reposte Algum vídeo aqui Ele vai tomar no rabo Por quê? Porque o pessoal Não vai ajudar O pessoal vai saber Que esse vídeo aqui Eu sei que vai se espalhar O pessoal não vai querer Mais ajudar Porque vai saber Que ele tá com viçagem Que ele tá querendo Só ganhar fama E quem é que vai Seguir ele depois dessa? Quem é que vai Querer ajudar ele Depois disso? Eu ainda tô sendo bom Porque eu ainda tô Marcando ele aqui Então eu bloqueei Porque eu me conheço Eu sei que Além de eu ter ficado decepcionado Eu ia saber que ele queria Seguidor Então ele não Quer saber Eu vou bloquear Pra não falar besteira Aí ele vai falar besteira Com a minha esposa Que tá doente Puta merda gente Pelo amor de Deus Então só se ele tá Procurando mesmo Sala pra se coçar E se ele postar Alguma coisa gente Se chegar até vocês É Ou até mim Aí só se ele quer Acabar com a vida dele mesmo Porque a internet Já viria de mão Ou ela sobra Ou ela derruba E depois de uma merda dessa Como é que ele vai crescer? Vai ficar famoso Por não ter feito merda? Não vai ter mais fama No lugar nenhum Não vai ter fome Não vai ter trabalho Não vai ter sossego Tá entendendo? Então assim Deixem o melhor pra ele Mas assim Ajudar eu não ajudo mais Espero que ele não venha mais Na minha porta Ou algo do tipo Não vou mostrar aqui também Pra pensar em proteger ele Pra que ele também Que ele até consiga o ajuda Pra ele chegar em casa Pelo menos isso Pra poder continuar fazendo merda Mas Não ajudo mais não E se ele continuar fazendo merda Eu vou postar assim Acho que é isso que ele quer Mas é bom que Vocês também não ajudam ele E ver que ele tá querendo Só subir em cima da gente Tá? Beijo pra vocês gente Pois é rapaziada Como vocês viram aí Bruno Luz acabando Desabafando Sobre essa situação Muito chata aí Que aconteceu com ele Muito lamentável Hoje as pessoas Meio que perderam a noção Muitas das vezes O cara Quer ajudar de livre Espontânea vontade E deixa de ajudar Pessoas que realmente Precisa Porque desse tipo De pessoas aí Que só quer Raipar Só quer números Enfim rapaziada O que é que vocês acharam Desse desabafo de Bruno Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Você assistiu até aqui Eu espero você No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento